Olá, tudo bem? Eu sou a Grace, eu trabalho com fotografia há sete anos, sou proprietária da Grace Nekele Fotografia. E o valor do prêmio seria utilizado para que eu pudesse investir no meu site em um treinamento específico chamado TDV, que ele visa a melhor produtividade no tratamento e edição de imagens.